Eu tenho isso na minha vida de sentir quando alguém tá se aproximando de mim com segundas intenções, entendeu? Desde quando eu sou criança, tá ligado? Por conta da internet, por conta do meu irmão, por conta de diversos fatores. E foi o que eu senti com ele desde o início. Aqui, no jogo. E se comprovou. Quando eu ganhei líder, que eu não recebi nenhum parabéns, se comprovou. E aí, tipo, mano, acabou, é isso.